Música Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, eu estou aqui com o Dr. Juliano Toledo Viesili que vai falar conosco sobre um caso específico e também minúcias acerca do Tribunal do Júri Dr. Juliano, é uma satisfação estar aqui com o senhor Nós gostaríamos de saber que história é essa de absolvição de réu confesso Como é que isso é possível, doutor? Conta pra gente Bom dia, Vinícius, bom dia ao pessoal do Rondônia Dinâmica Primeiro, nós precisamos esclarecer o que é a instituição Tribunal do Júri O Tribunal do Júri, ele, no sistema democrático de direito, o qual rege o nosso país O Tribunal do Júri é a forma mais clara do que seria a democracia A democracia é quando representantes, pessoas, em nome de uma sociedade, decidem Nós temos a democracia através do voto, onde elegemos os nossos representantes E no Tribunal do Júri é o cidadão, não é o político profissional É uma pessoa comum da sociedade e ela é que vai decidir em nome daquela sociedade o fato A nossa Constituição, ela prevê que os crimes contra a vida sejam julgados pela sociedade Sejam julgados pelo conselho de sentença, pelo júri popular Então são sorteados sete jurados de uma lista de 21 E são pessoas trabalhadoras, são pessoas pinçadas de dentro da sociedade Que tem, apesar de não ter um conhecimento técnico jurídico Tem um conhecimento da realidade social E elas é que vão decidir Eu defendo muito essa instituição do Tribunal do Júri Por entender que a democracia, o sistema em qual a gente vive É um sistema mais perfeito É o sistema que mais conduz e dá voz ao povo É uma instituição antiga Ela vem já desde a época de Cristo Vem desde a época de Atenas, quando surgiu a democracia Onde os cidadãos iam na praça E ali eles decidiam questões da sociedade Com relação à sociedade Tomar uma decisão de absolver uma pessoa que cometeu um crime Também precisamos esclarecer sobre o nosso Código Penal O artigo especial, o artigo 25 do Código Penal Que é uma excludente de ilicitude Que é o quê? Quando você pratica o crime Mas por um motivo que vai excluir a parte ilegal do crime Entendi A legítima defesa Quando você está numa eminência De sofrer um ataque à sua vida Ou à da sua família E você usando moderadamente Você consegue repelir essa injusta agressão Você está dentro de uma legítima defesa Ou seja, você está Mesmo matando uma pessoa que queria te matar Você está amparado pela lei E seguramente os jurados podem entender Que isso deve ser absolvido O que nós, como defensores, operadores do direito Gostamos de fazer É levar esses jurados Para o local do crime Transportar o jurado Para aquela situação Para que o jurado se coloque Na pele do réu Ou na pele da vítima Para que eles sintam Como foi aquela circunstância Que gerou aquele determinado fato Somente assim É que eles vão poder chegar A um juízo pessoal Pessoal, cada um E decidir sobre absorver Ou condenar Sim Vamos supor Que o cara está chegando do trabalho Um dia cansado E quando ele chega em casa Ele encontra o vizinho Abusando da sua filha De oito anos de idade Será que esse cidadão Ele teria que pegar um telefone E ligar para a polícia Ou será que esse cidadão Ele pode Tentar Evitar Um mal maior E retirar O vizinho De cima da filha E entrar em luta corporal E às vezes até Ceifar a vida desse vizinho Essas circunstâncias Que são demonstradas No júri E que o legislador Preveu Na lei Preveu como Uma legítima defesa De terceiro Uma legítima defesa Da honra Uma legítima defesa Putativa Que seria aquela Defesa Que você acreditava Que o cara Estaria armado Ou que ele iria Sacar uma arma Para poder Atirar contra você Então você atirou Primeiro Sim Então Essas circunstâncias É que são levadas Para dentro De um julgamento Aonde Apesar Dos jurados Serem leigos Na ciência jurídica Eles tem A experiência De vida Do dia a dia E vão se colocar Na pele No próprio bom senso No próprio bom senso O que a gente Costuma dizer No tribunal do júri É que ninguém Pode dizer Que nunca vai matar Nós podemos dizer Que nunca Vamos roubar Que nunca Vamos traficar Que nunca Vamos estrupar Mas matar Não dá para dizer Porque a circunstância De se defender A própria vida Ou a vida De um filho Ou de uma esposa Ou de um parente querido Ou até de um terceiro Ela é Do acaso É um caso fortuito Ela pode acontecer Com qualquer um Pode ser juiz Pode ser promotor Pode ser delegado Pode ser até um jurado Que hoje está julgando E amanhã E amanhã está sentado No banco do réu Sim Porque precisou matar Para poder defender Sua filha Porque precisou matar Para poder defender A própria vida Então Todas essas circunstâncias São levadas Para o julgamento Quem não participou Do julgamento Quem não conhece As provas Dos autos Quem não sentiu Na pele O que aconteceu Naquele fato Não vai conseguir entender A decisão tomada Pelos juros Pelos jurados Entendi Ou seja É triste Quando A imprensa Ou A opinião Pública Toma uma decisão De um Caso que não foi Analisado Que não foi estudado Que não conhece As provas E começa A fazer Um juízo De valor Aqueles jurados Eles têm Um período De instrução Probatória Onde se ouvem Testemunhas Vídeos Provas documentais E provas técnicas Durante o julgamento Além de Uma hora e meia De Tese da acusação Mais uma hora e meia De tese Da defesa Para depois Ainda poder ter Mais uma hora De réplica Depois uma hora De tréplica Para daí Se tiver dúvida Perguntar Para o juiz Sobre a dúvida Para daí No final Poder julgar Ou seja Eles têm ali Todo um começo Meio e fim Para poder ter Uma decisão Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado Pelo tribunal Do júri Gosto muito Para mim É uma verdadeira Paixão Trabalhar No júri popular E vejo que É muito mais fácil Você defender O cidadão Perante a sociedade Do que perante Um juiz togado Por quê? Porque o juiz togado Ele já tem A consciência dele A experiência De trabalho dele Então vem A trazer Um preconceito Já Na condição De juiz Na condição Da postura De que tem Que condenar Ou de que tem Que absolver Já os jurados Não Os jurados Eles não São preparados O jurado Ele é jurado Esse ano Uma vez No mês Ele pode atuar Em cinco Ou seis julgamentos E depois Só no outro ano É que ele vai poder Atuar como jurado Ele não é um profissional Da área Ele é um cidadão Que deixou Seus afazeres pessoais E passou A ir No julgamento Decidir Em nome da sociedade É por isso que Eu prefiro atuar No tribunal do júri Isso não é um peso Muito grande Nas costas De uma pessoa Que não foi preparada Tecnicamente Para isso Não Porque O peso A pessoa Do jurado Em si É uma pessoa Que não é Ela não tem nome Ela não tem identidade Ela ali É um representante Da sociedade E o voto Dela Ele é Incomunicável Com o voto Do outro Ou seja Eles não podem Conversar Sobre o assunto Então Não dá para saber Quem condenou Não dá para saber Quem absolveu Não dá para saber Nem qual foi O voto De cada um Porque o voto Ele é secreto E colocado na urna Sim Então só chega A conhecimento Do júri E a decisão final A decisão final São sete votos São sete votos Muito no passado Que era A coação Dos jurados Principalmente No interior Do Brasil Que esses grandes Por exemplo Laticundiais Eram julgados Por crimes De matanças De esbulho Possessório Esse tipo de coisa Não pelo crime De esbulho Mas essas matanças Que ocorriam Em relação a isso Geralmente existia Essa figura De perseguição Dos jurados E etc e tal Isso aí ainda existe Nos tempos de hoje Existe de duas formas Existe dessa forma Pessoal De De Se procurar Na lista Dos jurados E ir através E ir atrás De um por um E se fazer uma pressão E existe Na forma também Da opinião pública Entendi Eu atuei num caso Que tem bastante Repercussão Aqui na Na comarca Que é o caso Nayara Sim Eu fui Assistente de acusação E esse caso Pela repercussão Que a mídia deu Pela repercussão Que a mídia deu Ao caso É um caso Que os jurados Quando vão Participar Desse julgamento Eles já chegam Com um peso Entendi Por conta Da repercussão Mesmo que ninguém Tenha chego No jurado Pessoalmente E falado É o caso Nayara Tem que condenar Ou tem que absolver A repercussão Que gerou O caso Ela já traz Um juízo De valor Que fica difícil Tanto pra defesa Quanto pra acusação Atuar Entendi É como se Antes do julgamento A opinião Pública Já estivesse julgando Hoje A maior pressão Que um jurado Recebe Ela é Da opinião Pública Quando o caso Tem repercussão Você pode ter certeza Que o trabalho Vai ser dobrado Porque fica mais difícil Você convencer O jurado Até porque Você vai convencer Em cima Dos boatos E das notícias Que foram propagadas Antes do julgamento A imprensa Atrapalha A persecução penal No tribunal do júri? De certa forma Ela atrapalha E o trabalho Acaba sendo dobrado Mas mesmo assim O advogado Que se presta A fazer o tribunal Do júri Ele tem consciência De que ele tem que Resolver Ele tem que resolver Tem que saber lidar Com a opinião Pública O advogado Por exemplo Ele está Impedido De tratar Com a imprensa Sobre casos Que ele atua Ou vem atuando No caso Ele chegar A revelar Antes de julgamento Fatos que Para tentar Influenciar A opinião pública Ele vai estar Infringindo Nosso código De ética Mas o mesmo Não ocorre Em outras carreiras Jurídicas Como a própria Promotoria A própria Promotoria Também não pode O juiz Também não pode Mas acontece Acontece Nós temos Caso aí De ministro Que antes de julgar Dá entrevista E fala sobre A sua opinião Sobre o fato E já se sabe O que ele vai fazer Já sabe qual que vai ser O posicionamento dele O voto dele Naquele caso Isso não é questão De nulidade? Pode ser questão De nulidade Pode ser que uma questão De representação Contra o indivíduo Se no caso Da magistratura Vai para o CNJ No caso da OAB Vai lá para a OAB Onde tem O nosso tribunal De defesa De ética Enfim O posicionamento Do operador Do direito Seja ele advogado Promotor Ou juiz Dentro do tribunal Do júri O juiz Ele não decide Ele aplica a lei Quem decide São os jurados Só que Quem manda Para o júri popular É o juiz É o juiz Numa sentença Chamada sentença De pronúncia Então Um processo Contra a vida Ele tem Dois momentos Importantes O primeiro momento É uma instrução Que acontece Juiz Promotor Defesa Réu E testemunhas E daí Vem a sentença De pronúncia Dada pelo juiz Essa sentença Vai para Julgamento Do júri popular Ou pode ser Arquivado o processo Ou Na sentença De pronúncia Pode também Ser desqualificado Isso Desclassificado Pode É Desclassificado Isso Um crime De tentativa De homicídio Pode virar Uma lesão Corporal Entendi Aí sai do júri Daí sai do júri E vai para um juiz Singular É ele que julga Daí Como é que é feita Essa redistribuição Aí O juiz Ele Ele reconhece A incompetência Do tribunal Pela desclassificação E encaminha Para o distribuidor Do fórum E o distribuidor Vai distribuir Para uma das varas Específicas Que julga A lesão Corporal Entendido Doutor Como eu disse O que nos trouxe Aqui na realidade Foi aquela postagem Que o senhor fez No facebook Falando sobre Comemorando Inclusive A absolvição De um réu Confesso Obviamente Essa postagem Suscitou Alguns questionamentos Inclusive Pessoas ligadas A sua rede social O seu perfil particular Querendo saber Mas como Como é que pode Etc E tal Talvez até tenha sido A intenção do senhor Causar esse furor Essa discussão Para que nós possamos Entender melhor O tribunal do júri O que o senhor Poderia nos contar Acerca desse caso Especificamente Como é que ocorreu Quais foram as circunstâncias Desse crime E dessa confissão Esse caso Específico O réu Ele tinha sofrido Umas agressões Pela vítima A vítima Desferiu Uma paulada Na cabeça E tinha quase Arrancado a orelha Do réu E durante Cinco meses Depois Dessa Dessa briga Toda vez Que eles se Encontravam Existiam Ameaças Ameaças Que eram recíproca Uma Um dizia Que ia matar O outro Só que a vítima Ela era Usuária de droga E ela morava Ali naquele bairro Lagoinha E ficava ali Frequentando As bocas de fumo E dizendo Para todos os Traficantes E usuário Que iria matar O réu Que era o seu cliente Que era o meu cliente No dia dos fatos Eram umas duas horas Da madrugada A vítima Estava acompanhada Com mais dois usuários Na rua Quando o meu cliente Passou de moto E houve uma provocação Da vítima O meu cliente Foi até a residência Pegou uma arma E voltou Para conversar Com a vítima Nesse momento A vítima Que estava agachada No chão Levanta E leva a mão Na cintura Quem disse isso Foram as duas Testemunhas Que estavam Acompanhando a vítima Para os jurados Isso foi suficiente Para que O meu cliente Sacasse a arma E atirasse Dentro do direito É a legítima Defesa putativa Quando você imagina Que o cara vai sacar Uma arma E disparar contra você Já existia Uma lesão corporal Já existiam Cinco meses De ameaça E daí Houve o enfrentamento E no enfrentamento Ele leva a mão Na cintura Como se fosse sacar Para os jurados Ali foi O suficiente Para se Reconhecer A legítima Defesa putativa Legítima Defesa putativa Mas o Conselho de Sentença Não poderia entender Por exemplo Que ao buscar A arma em casa Ele não estaria Imbuído Já de uma Premeditação Então A defesa Ela trabalhou Duas teses Defensivas Uma A legítima defesa Que ela absorve E a outra O homicídio Privilegiado Que é o que? É uma característica Que tem Dentro do artigo 121 Que é o crime De homicídio No parágrafo Primeiro Fala que Aquele que agindo Por violenta Emoção Logo Injusta Provocação Da vítima Ou seja Quando ele passou Aos cinco meses De ameaças Se torna Uma agressão Eminente A qualquer momento Poderia acontecer Alguma coisa E ainda A violenta emoção Dessa provocação Fez com que ele Fosse buscar a arma E fosse Para falar Hoje eu vou resolver Ou é matar Ou morrer Para nós Da defesa Era mais A gente defendeu Mais a posição Do homicídio Privilegiado Daria uma condenação Com uma pena Reduzida Só que Os jurados Entenderam Que era melhor Absorver Entendi Para nós Foi até uma surpresa Porque geralmente Vai para uma pena Menor Entendi A absolvição Foi Uma sentença Que surpreendeu Inclusive A defesa Como se Aquele ditado Da política O voto É uma caixinha De surpresa E ali Para nós Apesar De a gente Defender Aquela tese Também Foi uma surpresa Os jurados Terem acolhido Aquela tese Para a defesa No fim das contas Saiu melhor Do que O que esperado Saiu Para a acusação Não Tanto que A acusação Recorreu A acusação Não concordava Com a Absorvição E apresentou Um recurso O tribunal Pode Acolher o recurso Da acusação E anular Aquele julgamento Mandando o réu Para novo julgamento Como o tribunal Pode falar Não A decisão Do júri popular Ela é soberana E O processo Acabou aí Quem analisa O recurso É o próprio Primeiro grau Isso vai para o tribunal Isso vai para o tribunal Vai para o tribunal É a segunda instância O tribunal do júri Vai para uma das câmaras criminais A primeira ou a segunda câmara Você não altera A pena do júri O que pode acontecer É refazê-lo É refazê-lo Mas o júri é soberano O que aconteceu ali Ponto final A menos que seja refeito A menos que seja refeito Se for refeito Pode dar Uma pena menor Pode dar De novo A absolvição Entendi Mas não existe assim Pegar um júri E dizer Não, agora está absolvido Foi condenado Mas agora está absolvido Então teria que ser refeito Tem que ser refeito Para poder absorver Passar por todo o processo De novo O tribunal O tribunal tem como anular Por decisão contrária A prova dos autos Ou anular Porque houve alguma Infligência No decorrer do julgamento Durante o julgamento Se eu apresento uma prova Que não está no processo Eu pego meu celular E mostro um vídeo Para os jurados Eu estou ferindo Uma regra processual Eu anulei o julgamento O juiz Pode ele falar Está dissolvido o conselho de sentença E anulei o julgamento Porque você mostrou isso E não podia mostrar Como o juiz Pode ficar quieto E uma das partes A acusação ou defesa Recorrer para o tribunal Falando Olha Foi mostrada uma prova Que não estava nos autos Entendi No caso O senhor acredita Que tenha sido feita a justiça Neste caso específico? Neste caso específico sim E a gente costuma dizer Para os jurados Que É melhor Absorver Um culpado Do que Condenar Um inocente Imagina Realmente é Ainda mais Se a gente olhar Para o sistema prisional Onde No sistema prisional A ladainha O ditado popular É que O presídio É a escola do crime Ou seja O que Que nós Estamos fazendo Se a sociedade Tem dúvida Quanto A ação Do réu É melhor Deixar ele em casa Junto com a família Do que Colocar ele Num presídio Onde De lá Ele pode vir Um verdadeiro criminoso Né Ou por exemplo Ser batizado Por uma das Facções criminosas Que tem aqui No estado Agora Então fala assim Vocês vão dar um presente Para ele Vocês vão colocar ele Na escola Do PCC Ou do comando vermelho E daí o jurado Começa a perceber Que o sistema Tem uma falha Tem No tribunal do júri O promotor Ele quer mandar O réu Para o presídio E muitas vezes O réu Ele não é um bandido Ele não é um criminoso Ele é um cidadão comum É um cara Trabalhador Que estuda Que tem o dia a dia Mas que naquele dia Aquele momento Ele perdeu a calma E matou a própria mulher Numa briga Entendi Ele não é um criminoso Contra o máximo Não é um criminoso Contra o máximo Só que ele indo Para a escola do crime Ele pode voltar de lá Porque a cadeia Não é para sempre Voltar de lá Um criminoso Verdadeiro Verdadeiro E aí sim Você condenar justamente Nas posteriores Isso é colocado também No plenário Para que os jurados Avaliem se vale a pena Mandar mais um Lá para a escola do crime É diferente Quando você vai tratar De um caso Que fala assim Briga de gangue É briga de traficante Ou contratou um pistoleiro Para matar um prefeito Aí nós estamos falando De criminosos E mesmo assim Nesses casos Ainda pode haver Uma falha Ou um ponto Que consiga Absorvição Absorvições Diminuições de pena Esse tipo de coisa O senhor tem quanto tempo De advocacia? Eu formei em 2002 Pela Universidade Estadual De Londrina No Paraná A UEL E aqui eu tirei A carteira da UAB Em Rondônia Em 2004 2004 O senhor fez Alguma graduação? Não fiz Nenhuma graduação E atua no júri Desde que se formou? Desde que me formei O júri é a sua paixão Minha paixão É o único caso Que eu tenho coragem De chegar no júri agora E sem conhecer o caso Sentar e fazer uma audiência Qualquer outro Eu vou falar Eu preciso estudar Estudar Mas do júri Eu posso sentar ali E vou acompanhando E vou conseguir fazer uma defesa Interessante O senhor já saiu De um julgamento Pensando Eu absorvi esse cara Mas eu não sei Se é a decisão certa Na verdade Eu nunca tenho Na minha concepção Esse juízo De que eu absorvi Entendi Eu trabalhei Pela absorção Quem absorve Ou é o juiz Ou são os jurados Então Com relação a isso Eu não tenho É claro Mas atrás do advogado Tem o ser humano E atrás do ser humano A consciência Eu pergunto Nesse sentido Dizer esse cara Ele vai criar problema ainda Mas claro Não tem nada a ver contigo Com o teu papel profissional Mas com o ser humano Isso nunca lhe passou Pela cabeça? Não Já passou pela cabeça Por exemplo Eu consegui Uma liberdade provisória Para um cliente E depois de 15 dias Que ele estava em liberdade Ele matou a esposa Isso deve ser ruim E daí eu pensei Poxa Será que eu contribuí Para que esse evento Morte ocorresse Mas A pergunta é Se a lei Dá condições Do cara Responder O processo E liberdade Se a justiça Que esses crimes Os navis Que é Acho que o maior Caso de injustiça No país Não sei se o senhor Recorda Mas eles chegaram Aí a júri Foram absolvidos Duas vezes O júri foi Amado duas vezes Porque nós estávamos Em uma época De regime ditatorial E depois a vítima Que eles mataram Entre aspas Acabou reaparecendo Anos depois Então Vidas Destruídas Esfaceladas Por causa do fascismo Em decorrência De decisões De juízes técnicos E outro Que eu tenho Assim Mais Mais fresco Na memória É o caso Do índio Galdino Não sei se o senhor Recorda Colocou fogo Isso Aqueles meninos Colocaram fogo No indígena Que estava dormindo Na parada de ônibus Foi desqualificado Para lesão corporal E eles só foram A júri Depois Eu acho que em 2001 Quatro anos depois Condenados a 14 13 E mal cumpriram o tempo Então a gente vê Que de certa forma Existe um equívoco Nessa interpretação De que um juiz técnico Está 100% capacitado A proferir uma sentença justa E uma pessoa do povo não Então é isso Doutor Eu gostaria Se o senhor quiser Fazer considerações finais Defendendo o júri Acrescentando qualquer coisa O senhor fique à vontade Eu vou agradecer Mais uma vez vocês E dizer que O tribunal do júri Como eu disse no começo Ele é O que mais se aproxima Da democracia São representantes Do povo Que vão ali Decidir Em nome da comarca Vão analisar Apesar deles Não terem Uma qualificação técnica Para decidir Tem ali um juiz Que preside Todo o inquérito Existem normas De procedimento Do julgamento Regras que não Podem ser descumpridas Para que a verdade real Dos fatos Seja demonstrada E os jurados E os jurados Possam decidir Existe injustiça Existe Geralmente a gente Costuma até dizer Que um grande júri Popular Conhecido pela igreja E pregado na bíblia Foi quando Barrabás Foi escolhido Ao invés de Jesus Cristo Sim Quem decidiu Foram as pessoas Que estavam ali Não foi o poder Constituído Que no caso aqui É o poder judiciário Sim Então Pode ocorrer Erros Pode ocorrer Uma decisão Injusta Pode Seja um juiz Julgando Ou seja um tribunal Do júri O que vai dizer É a hora E o trabalho Dos profissionais Aqui nós temos Excelentes profissionais Do tribunal do júri O doutor Marcos Vilela É o mais Famoso hoje No ramo Sim E a gente Tira o nosso chapéu Porque tem Muita experiência E muita Qualificação técnica Muito obrigado Esclarecedor É o mesmo